Olá, eu me chamo Tawana, eu sou orientada por professor do leite de São Giordano e meu trabalho de iniciação científica foi para analisar o perfil de ácidos graxos do leite de cabras presentidos à dieta se comporta de lincuri em níveis de inclusão. A gente sabe que existe uma constante busca por alimentos alternativos, né, e elas têm se tornado cada vez mais importantes no cenário atual quando a gente compara com os alimentos convencionais em relação ao custo-benefício que a gente tem nesses componentes, inclusive pela questão da variação sazonal. A gente tem uma oferta muito constante, normalmente, de coprodutos e os alimentos convencionais, eles sofrem as influências de sapo. E a gente tem que avaliar para garantir a saúde animal, os ingredientes, eles devem ser analisados, né, para viabilizar os potenciais pelas inclusões nas dietas em relação à composição nutricional, à oferta de ingredientes e que não tenham componentes que possam ser donosos. Então, a gente precisa estudar cada um deles para evitar o acúmulo de compostos residuais, né, que possa complementar o produto final desses animais. E a inclusão de sófios de lincuri, ela já vem sendo avaliada, né, inclusive, recentemente, em 2014, por Oliveira Tchau, a gente teve uma indicação para que aqueles produtos e essa utilização da dieta, elas sejam incluídas de acordo com a região, né, pela variação de preços em cada uma delas, para que a gente consiga manter uma margem de um lucro viável dentro das inclusões. A torta de lincuri é um composto extraído do fruto do licurizeiro, né, através da produção de óleo de licuri pelo método de prensagem. Nutricionalmente falando, a torta de lincuri, ela possui uma composição favorável para ser utilizada na alimentação animal, apresentando níveis de proteína, estetetério e fbm, que são relativamente bons em relação à nutrição animal. Ela é um coproduto da indústria de biocombustíveis, né, obtida através da extração desse óleo do fruto e com a regularidade de oferta ao longo do ano, o que viabiliza e acaba trazendo uma atrativa em relação aos custos também que esse produto vai reduzir dentro de uma inclusão dietética. Com o projeto, a gente objetivou avaliar o perfil dos ácidos graxos de leite de cabras em lactação, submetidas a níveis de alto concentrado, contendo níveis de torta de licuri. Ela foi realizada na Fazenda Experimental da Ufva, localizada no município de Entrevios, na Bahia, com um delineamento em quadrado latim triplicado, com quatro cabras sânem e quatro cabras anglo-nubiana multíparas, com peso corporal média de 37,93 kg, e uma média de 30 dias de lactação, com um período de experimentação de 71 dias totais, 115 dias para adaptação, manejo, e quatro períodos com duração de 14 dias para análises. As cabras foram manejadas dentro de bairros individuais, com o piso suspenso de madeira ripada, porque deixou os vendedores de livre acesso à água e comida, sendo que a alimentação foi manejada para sempre dispor de 20% de sobras. Elas foram formuladas as dietas de acordo às exigências nutricionais para a mantença e lactação, a produção de leite desses animais adultos, de acordo com indicações de MRC, do MRC, com níveis de infusão de sófis líquidos de 0,67, 133, 200 g por kg, com base na madeira seca da dieta total, com relação de volumoso concentrado de 50 a 50, e foi fornecido duas vezes ao dia. A pasta amostra do leite foi acondicionada em recipiente hermético, congelada a menos 20 graus para análise do perfil dos ácidos e gástricos. Procedeu-se à extração da gordura com sorvente orgânico, a metilação dos ácidos e gástricos perfeitas em duas etapas, com o catalisador básico e ácido, e a qualidade nutricional da fosição lipídica foi avaliada por índice a partir dos dados de composição em ácidos e gástricos, com a utilização das fórmulas para propostas por o briche e soltaje, que já é um método convencional. O manejo da ordem foi realizado uma vez ao dia, na manhã, durante as sete horas, por ordem manual. A gente fez a coleta e armazenamento em plásticos plásticos, com conservantes, para análise de proteína, gordura, lactose, introgenerate e sólidos totais, por meio de análise de limpa vermelho. As variáveis de rendimentos foram submetidas para análise de variança e regressão, com grau de desenvolvimento usual, que é de 5%, considerando esse nível, e com o programa estatístico, análise de sistemas. A inclusão de torta e migulia promoveu a resposta de neia crescente para as ácidos de gástricos pláurico e miristoleico e efeito quadrático para ácidos de gástricos mirísticos, presente no leite, na cadeia curta. E, em contrapartida, não houve alteração para os demais ácidos de gástricos de cadeia curta e média. As dietas, elas não afetaram a maioria dos ácidos de gástricos de cadeia longa, com exceção dos ácidos de hepatodecanoico, que apresentam o efeito de neia decrescente, e o mumênico, que tem esse comportamento quadrático, e não promoveu efeitos sobre as proporções de ácidos de gástricos poloinsaturados, monossaturados, saturados e totais. Assim como também não foi verificada influência sobre os índices de atrogenidade e trombogenicidade. E, como conclusão, não foram observadas diferentes as complementações de ácidos de gástricos de cadeia curta no leite das cabras submetidas a dietas de tosse de licuri. E acredita-se também que a dieta não alterou o consumo dos nutrientes de acordo com as análises, promovendo uma... não afetando, no caso, a fermentação ruminal. A gente conseguiu também estimar que a tosse de licuri com 101 gramas por quilograma na matéria seca total da dieta aumentou na concentração do ácido grástico rumênico, que indicam a melhora na qualidade do leite para consumo humano. Essas foram minhas referências. Obrigada. 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 Obrigada.